Eu não vou lhe dar este cheque, Marta! Mas você está me roubando! Você está ficando com o dinheiro que é meu! Eu não vou ficar com o cheque! Eu vou devolver pro dono coisa que você devia fazer! Eu pensei que você fosse fazer, porque eu contava em te convencer a chegar lá e dizer Léo, senhor Leonardo, me desculpe, mas eu pensei melhor! Eu conversei com o meu marido e eu estou lhe devolvendo o cheque porque não me interessa ficar com nada, nada! Nada, seu! Que manche a memória da minha filha! Ai, que discurso! Lindo! Bonito mesmo! Idiota! Vai acabar com essa palhaçada! Me dá o cheque! Vai, Alex, me dá o cheque! Que mancha a memória da filha, coisa nenhuma! Que memória! E que filha era essa? Tão pura! Que engravidou de um namorado e consumiu lá fora o dinheiro do meu trabalho! Uma dupla de sanguessugas é que vocês são! Pai e filha sempre me explorando! Eu trabalhando como um burro de carga e aguentando tudo! Calada! Quer saber de uma coisa? Deus é justo! Que se a Nanda estivesse viva a idiota aqui estaria trabalhando o dobro pra pagar mais uma despesa! E Deus é tão justo que ainda levou a filha gêmea que seria outra a me explorar! O Francisco vai morar com o pai, sim! Vai morar com um moço rico que tem condições de dar futuro pro menino! Coisa que eu não tenho como oferecer, Alex! Me dá esse cheque! Me dá! Me dá! Me dá esse cheque! Me dá esse cheque! Me dá! Me dá! Me dá o cheque! Me dá! Larga! Me dá! сод Você me paga, Alex. Você me paga. Você faz o que você quiser, Marta. Mas eu não vou permitir que você venda o meu neto nem por um milhão, nem por cem milhões. E por que você acha que alguém ia pagar algum dinheiro para ter dentro de casa um menino bobo? Nem você, nem ele, nem a Nanda. Vocês valem um centavo? Me dá! Me dá! Ai! 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 Se você fizer isso, eu te mato. 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 Se você fizer isso, eu te mato.